Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui à nossa live Observatório Power Couple. Estamos super ao vivo, são 8 horas e 9 minutinhos, no horário de Brasília. Você que está chegando agora, você que curte Power Couple Brasil, já chega aqui na nossa live apertando o botão do joinha, tá certo? Deixa aí o seu like no vídeo, comenta com a gente e também compartilha, tá bom? Só para lembrar vocês que os comentários que vocês mandam para cá, eles aparecem aqui na tela. Então, quer aparecer aqui na tela? Aqui no ao vivo, inclusive? Então, você manda aí o comentário de vocês, porque hoje a gente tem bastante assunto, né? Vamos falar sobre a eliminação que tivemos no Power Couple Brasil. Na noite de ontem, nós tivemos a primeira eliminação do programa. Medrado e Cleitão foram eliminados com 20,30% dos votos, né? Ou seja, no Power Couple, a votação não é para eliminar, e sim para ficar. A gente vota para que um participante fique no game, e Medrado e Cleitão tiveram apenas 20,3% dos votos, tá certo? Já tem gente online com a gente, ó. Marisa Pereira, ó, Parreira, tá aqui embaixo, ó, a fotinho dela comentando aqui sobre o Power Couple. Também tem a galera do YouTube aqui online com a gente, a Cecília Pérez, ou seja, todo mundo aqui super online conosco, tá certo? Vamos falar do Power Couple, né, galera? Vamos falar aí de Medrado e Cleitão, né? Temos bastante coisa para falar sobre eles, um casal aí, de certa forma, polêmico, né? Vou até aumentar aqui a foto deles, ó, para que vocês vejam melhor aí Cleitão e Medrado, né? Muita polêmica em relação a esse casal, né? Eu vi que na internet tinha um pessoal que ficou muito triste, e também decepcionado, né, com essa eliminação, porque a Medrado, ela estava causando muito no programa, né? Para quem gosta de uma treta, para quem gosta de um entretenimento, né? A Medrado, ela estava sendo uma participante fundamental para esse tipo de acontecimento, e com certeza a eliminação da Medrado vai fazer falta lá para dentro do jogo, tá certo? E aí, galera, é o seguinte, ontem nós tivemos, né, a BR, quem estava junto com o Medrado e Cleitão? Nós tínhamos a Márcia Felipe junto com o Rodbala, e também tínhamos a Bibi junto com o Pimpolho, né? Eu vi que tinha muita gente dividida na internet também, né? Se queria que a Medrado saísse, ou a Márcia Felipe, né? Parece que ficou ali naquele entre, quem sai, quem sai, quem é melhor sair, tudo. Mas o Pimpolho, né, o casal Pimpolho, a Bibi e o Pimpolho, na verdade, né? Eles já estavam, assim, meio que garantidíssimos para continuar no game, né? Para continuar no programa, né? Acho que não teve nenhum tipo de dúvida sobre alguma possível eliminação do casal Pimpolho, não. Inclusive, vou até colocar aqui na tela para vocês a porcentagem de ontem, para vocês terem uma ideia. Ó, vou até colocar aqui para a gente ampliar junto. Olha aqui como que foi a porcentagem da votação. Olha aí. Lembrando que no Power Couple, né, a gente vota para ficar. Então, a gente está vendo aí na imagem o seguinte, ó. Bibi e Pimpolho ficaram no programa com 45,78% dos votos. Ou seja, o público votou quase a metade dos votos ali, né? Foi para a Bibi e para o Pimpolho permanecerem no game. Segundo lugar ficou a Márcia Felipe e o Rodbala, com 30,82%. E a Medrado, junto com o Cleitão, ficou com a menor porcentagem. E, por conta disso, Medrado e Cleitão foram eliminados do Power Couple. Tá certo? Então, vou até falar aqui para vocês o seguinte. As torcidas, né, de muitos integrantes lá do Power Couple, estavam votando para o Pimpolho ficar. Tinha a torcida de muito participante do Power, né? Tinha muita torcida dos participantes do Power, pedindo para que o público votasse para a Bibi e para o Pimpolho permanecerem no game. Porque a Márcia e o Rodbala e Cleitão e Medrado, eles causam bastante no game. Fazem muito barraco, muito entretenimento, muita treta. E é claro que os participantes lá dentro não gostam, né? Mas a gente gosta. A gente curte bastante. Então, teve um movimento aí, principalmente pela torcida da Mirella, da MC Mirella e do Dinho, para que a Bibi e o Pimpolho permanecessem no game. Mas vamos falar aqui de Medrado, né? Vamos falar aqui de Medrado e Cleitão, que foram eliminados ontem. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? O que vocês acham que pode ter causado a eliminação da Medrado e do Cleitão? O que aconteceu aí para o público eliminar Medrado e Cleitão? Comenta aí, porque eu vou botar o comentário de vocês na tela. Ó, tem mais gente chegando aqui, ó. Sandra Sena, boa noite, João. Um bom fim de semana para você. Um beijo, Sandra. Temos também aqui, ó, Maria Helena, amigo, é muito bom te ver. Um grande beijo também. Quem mais, ó, Lady da Silva. Boa noite, João. Você está bem? Eu estou ótimo. Eu fico muito feliz quando eu estou ao vivo aqui com vocês. Tá bom, ó? Maria Helena continuou falando, ó. Quem deveria ter saído era a Bibi com o Pimpolho. Muita gente também via na internet falando que quem tinha que sair do pau era a Bibi e o Pimpolho. Mas Bibi e o Pimpolho permaneceram no game. Tá certo? E aí é o seguinte, gente. Teve todo aquele rumor sobre Medrado e Cleitão. Que eles, né? Quem lembra aquela notícia, aquela fofoca que a Fábio Oliveira até soltou, se eu não me engano foi a Fábio, dizendo, né, sobre essa questão da Medrado e o Cleitão. Que eles estavam separados e que eles só reataram para participar do Power Couple. Eles estavam super separados e voltaram só para o Power Couple. E eu acho que isso realmente mostrou no jogo. Acho que realmente isso ficou muito claro, muito transparente para nós ali no jogo. porque, infelizmente, Medrado e Cleitão não tinham sintonia no game. Eu sei que não digo nem sintonia de carinho entre casal nem nada disso não. Mas eles não tinham nenhum tipo de entrosamento entre eles. Eles erravam nas provas de conhecimento de casal. Parecia que cada um queria jogar de uma forma no jogo. A Medrado querendo jogar da forma dela. O Cleitão do jeito dele. Então, se realmente for verdade essa notícia de que eles estavam separados e só reataram para o Power Couple, ficou muito na... Assim, ficou bem evidente, né? É isso, né? A gente avaliando, assim, o casal realmente ficou parecendo mesmo isso, né? Que eles não tinham sintonia ali. Bibi, Pimpolho... Não, desculpa. Medrado e Cleitão não rolava nenhum tipo de sintonia ali entre eles, tá? E aí, ontem, nós tivemos também a cabine de descompressão, né? Que foi apresentado pela Dani Bavoso e pela Lidy Lisboa, né? A Medrado, gente, ela não gostou nada, nada de ter sido a primeira eliminada. Ela disse que odiou. Ela não curtiu. Ela ficou revoltada de ter sido a primeira eliminada porque era o sonho dela participar de um reality show, né? Ela sempre quis, né? Isso era bom para a carreira dela. Ainda mais para ela ser mais nacionalmente conhecida. Isso para ela era bom. Então, de certa forma, isso foi um sonho que para ela... Foi uma chateação para ela, né? E também, gente, teve algo nessa cabine de descompressão que eles falaram, né? Que é o seguinte. Quem lembra que no primeiro dia lá do Power Couple, né? Assim que os participantes entraram, eles tiveram que escolher, né? Quem era o casal vilão? Quem era o casal herói? Quem era o casal planta, né? E aí, Medrado e Cleitão receberam o título de casal vilão justamente no primeiro dia. Assim que eles entraram lá na casa, na mansão Power, eles foram eleitos vilões, né? O casal com cara de vilão, né? E aí, eu acho que isso... E também eles entenderam que isso veio um pouco por conta das vestimentas que eles estavam, né? Eles estavam todos de preto, com uma roupa meio gótica, meio fechada, né? Vamos ver sobre isso, né? Vamos... Vou ler aqui para vocês o trechinho dessa conversa que eles tiveram na cabine de descompressão, né? Então, foi uma pauta realmente ali da cabine de descompressão, o fato do casal já ter sido chamado de vilão na primeira semana. E eles estavam achando ontem que isso foi um dos fatores, né? Que fez com que eles fossem eliminados do Power Couple, né? Então, a Dani Bavoso, né? A apresentadora da cabine, perguntou Vocês acham que isso influenciou na decisão do público? Vocês terem sido escolhidos como, né? Vilões logo do programa? Aí, a Medrado disse Sim. Justificaram que era por causa da nossa roupa. Aí, o Cleitão respondeu o seguinte A gente estava todo de preto com o dread para cima E aí, a Medrado disse Eu me inspirei no look da Madonna Tudo bem que não ficou a mesma coisa mas eu tentei Todo mundo fala para não julgar pela aparência Chega lá dentro da casa e fica nessa de Você é o vilão por causa do look Ou seja Como eles estavam ali com roupas pretas Então, a casa meio que elegeu eles como os vilões logo de cara Então, Medrado e Cleitão entenderam que isso poderia ter sido um dos motivos para que causasse a eliminação deles ontem Tá certo? Seguindo, gente A... A... Ai, meu Deus É porque eu confundo Eu acho que Cleitão é ela e Medrado é ele Mas ela é a Medrado e ele é o Cleitão Aí, às vezes, dá um nó na minha cabeça Aí eu falo ele ou ela Mas vamos lá, gente A gente sabe que tivemos uma nova dinâmica aí no Power Couple Brasil que é a dinâmica da herança da DR O casal eliminado vai ter que designar dois casais para receber ali o que o público decidiu Como assim? Vamos lá O público, através de uma votação no r7.com decidiu que o casal eliminado teria que dar 5 mil reais para um casal e escolheram outro casal para apostar tudo na segunda prova do ciclo Certo? Então, Medrado e Cleitão tiveram que escolher um casal para ganhar 5 mil reais de bônus e também um casal para apostar tudo no próximo ciclo E eles escolheram Daniela, Hipólito e Fábio para receber um din-din a mais na conta de graça de bônus Olha que delícia! Bacana, né? E eles também tiveram que escolher um casal para apostar tudo na segunda prova do ciclo O que seria apostar tudo na segunda prova do ciclo? É o seguinte Vai chegar a hora lá da prova a segunda prova do último ciclo Certo? Aí, eles vão ter que apostar uma quantidade X de dinheiro No caso, esse casal vai ter que apostar tudo todo o dinheiro que eles estiverem na conta Se eles vencerem a prova eles, ó Pou! Duplicam o valor Mas se eles perderem a prova eles perdem tudo e já vão cair direto na DR Ou seja Adivinha para quem Medrado e Cleitão deram, né? Essa herança ruim aí da DR Deram para Débora Albuquerque e para o Bruno, né? Porque foram eles que tiveram conflito com o casal Medrado e Cleitão Então a gente tem Débora e Bruno recebendo aí uma herança ruim da DR Vai ser bom se eles vencerem a prova Mas se perder, lascou Se perder não vai dar muito certo porque aí eles vão apostar tudo e aí vão perder tudo Se perder, pá! Direto na DR Tá bom? Vamos ver o comentário da galera aqui, ó Maria Estela Guerreiro disse, ó Gostei da eliminação Mas poderiam ir Mas poderia a Márcia Felipe sair do programa também Ó, Célia Regina disse que gostou dos casais que ficaram no jogo Ou seja, ela gostou que Bibi Pimpolho e Márcia Felipe Rodbala permaneceram no game Cecília, dando boa noite Cecília, ó Célia Regina Braga Um beijo para você também E um beijo também para Márcia José que está online aqui com a gente Beleza? Beleza! E vamos continuar aqui falando sobre Medrado e Cleitão Parece, gente que a Medrado pode ir para a Fazenda Vocês sabiam? Eu vou colocar aqui o tweet do Rodrigo Carelli que é um dos diretores do programa Um dos diretores lá do Power Couple e também da Fazenda Olha o que o Rodrigo Carelli colocou no Twitter A galera já está pedindo a Medrado na Fazenda Quem sabe Por que a galera nas redes sociais está pedindo e querendo a Medrado na Fazenda? Deixa eu só falar uma coisa A frase Medrado na Fazenda entrou nos assuntos mais comentados do Twitter O público realmente quer a Medrado na Fazenda porque ela causa ela faz treta E eu acho que o público também uma boa parcela não queria que ela fosse eliminada Porque, assim ela garante ela garante entretenimento As primeiras tretas na casa do Power Couple foram protagonizadas pela Medrado Então, a galera percebeu que ela tinha um potencial de treta além de carisma Porque não basta você ser apenas o vilão ou você ficar tretando o programa inteiro Ela era uma pessoa treteira e carismática que a gente dava risada que ela errava e reconhecia os erros E isso tudo ela só causou em uma semana e meia duas semanas A Medrado causou no Power Couple Ela deixou lá a marca dela no programa Inclusive, ela teve uma treta imensa com a Débora Albuquerque no Ao Vivo da formação da DR Então, vamos ver Será que vamos ter Medrado na Fazenda? Eu confesso que eu adoro a ideia de ter a Medrado na Fazenda Eu curto bastante Quem aqui gostaria da Medrado na Fazenda? Comenta aí A Maria Estela disse Xiii Aí vai ser fogo se ela for pra Fazenda Não vai ter um marido pra parar as tretas dela Ô Maria Estela vou te falar uma coisa O Cleitão nem segurava a Medrado dentro do Power Couple A Medrado às vezes quase jogava lá sozinha Então acho que vai ser melhor ainda A Medrado sozinha não vai ter ninguém que a segure dentro da Fazenda Eu acho que vai ser uma escolha ótima a Medrado na Fazenda Eu voto a favor da Medrado na Fazenda Por favor, gente Ela só ficou uma semana e meia quase no Power Couple e causou um ótimo multo Vamos botar a Medrado na Fazenda também Ainda mais que a Fazenda tem mais fogo no feno do que o Power Couple Vamos ser sinceros Então eu sou a favor da Medrado na Fazenda Então tá aqui eu dando meu ok pro tweet do Rodrigo Carelli Por favor, queremos a Medrado na Fazenda Tá certo? Vamos lá Você que tá online com a gente deixa o seu like no vídeo Não esquece Aperta aí bastante o botão do joinha O pessoal tá concordando aqui, verdade Medrado vai causar na Fazenda se rolar aí Medrado na Fazenda Tá bom? E continuando aí a leva falando de Medrado A Medrado também tava falando ontem lá no ô meu Deus na cabine de descompressão com a Lili de Lisboa e também com a Dani Bavoso sobre a treta que ela teve com o Matheus e o Urley logo nas primeiras semanas do Power Couple lembra? Eu até contei aqui pra vocês no vídeo se vocês voltarem em algumas lives algumas lives vocês verão que tem um vídeo que eu falo só da Medrado né? Se eu não me engano é o vídeo Medrado é a vilã do Power Couple alguma coisa assim e aí eu falo sobre a briga da Medrado com o Matheus porque eles tretaram na primeira semana do programa mas eles já tinham uma treta aqui fora desculpa eles já tinham uma treta aqui de fora né? O que que aconteceu? Pediram né? pra Medrado explicar como que foi essa treta bela com o Matheus e tudo mais eu vou ler aqui pra vocês é o seguinte ó a Medrado disse abre aspas essa briga com o Matheus foi lá fora vou resumir e é assim lá fora ou seja fora do Power Couple estávamos uma vez eu e Matheus num evento de grandes youtubers e influenciadores e eu estava rimando com algumas pessoas pausa a Medrado é rapper beleza? beleza e aí a Medrado continuou falando o Matheus chegou lá na casa né? do lugar lá onde estavam fazendo as rimas e falou Medrado eu quero rimar eu sei rimar aí tá bom ele entrou na rima e a gente começou a rimar só que o Matheus não gostou da rima dele pra mim né? a Medrado falando particularmente pra quem está começando tudo bem ele falou um pouco da minha aparência que eu realmente não era aquelas coisas mas eu fiquei muito mal ali e morreu naquilo ou seja o Matheus quando foi rimar junto com a Medrado começou a falar da aparência dela no meio da rima é isso que a Medrado tá dizendo no vídeo tá certo? da cabine de descompressão e aí gente a Medrado revelou que alguém fez algo que deixou um clima tenso entre eles abre aspas só que pegaram um vídeo e colocaram na internet com uma legenda bem pesada com o título Medrado humilha Matheus e Urley o Matheus na época ficou muito bravo e disse eu não vou com a cara dessa Medrado só que passou e nunca mais eu o vi ou seja foi só uma treta de momento ali né? e acabou que fez um boom muito maior quando colocaram esse vídeo na internet com esse título aí que Medrado estava humilhando alguém tá certo? vamos falar de uma outra pessoa que causou muito ontem na na eliminação que foi dona Márcia Felipe né? Márcia Felipe que permaneceu no jogo com aproximadamente 30% né? 30,82% pra ser mais preciso né? muita gente estava votando pra Márcia Felipe ser eliminada ali do Power Couple mas a Márcia Felipe ficou e ela voltou pra dentro da sede ali do Power Couple né? ela voltou lá pra dentro da Mansão Power mais calma mais serena né? ela estava cantando ali aquela música ela estava cantando uma canção gospel né? do Tales Roberto né? a música A Resposta e ela chegou dizendo a resposta que vivo de milagres ela chegou em outro tom que é diferente do que ela é no jogo né? porque a Márcia faz muita treta isso a gente sabe que a Márcia Felipe é treteira pra caramba inclusive ontem ela até fez um pedido de desculpas no Ao Vivo né? dizendo que ela havia se cedido ela estava dizendo ela estava concordando ali com a ideia de que ela não retira nada do que ela disse mas a forma ela retira assim a forma do que ela disse mas não o conteúdo em si do que ela disse voltou mais calma mais tranquila e a galera não curtiu a volta da Márcia Felipe não, tá? a galera ficou olhando ela ali com uma cara ali de uma cara ali de poucos amigos de pouca amizade ali com a Márcia Felipe ó gostei da eliminação mas poderia ir também a Márcia Felipe ó a Maria Estela continuou falando essa Márcia sei não eu não gosto dela não ela está se achando muito bom pelo menos a Márcia Felipe garante o entretenimento do povo brasileiro causando barraco e tudo mais né? então é isso que a gente curte é isso que a gente gosta Márcia Felipe ficou junto com Bibi e Pimpolho tá certo? e infelizmente tivemos aí a eliminação aqui do lado aparecendo aqui pra vocês de Medrado e Cleitão tá certo? ó quero lembrar vocês gente que no site do Observatório da Televisão nós temos a cobertura completa do Power Couple Brasil do No Limite e também das novelas tá bom? então você que curte novela reality show notícias sobre o mundo da TV você não pode deixar de acessar o site tá certo? ó tá aparecendo aqui embaixo na tela observatóriodatv.uol.com.br e você que tá aqui no YouTube gente tem uma série de conteúdo muito bacana aqui no YouTube tem TBT da Televisão né? tem ali também vídeos sobre novelas resumos uma coluna só de novelas e cultura latina ali o olhar latino super bacana então vocês não podem perder acessa aí tá certo? observatóriodatv.uol.com.br e você que tá assistindo a gente no YouTube se inscreve no canal e você que tá no Facebook você pode também curtir e seguir a nossa página beleza? gente quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui na nossa live de hoje um super beijo e eu volto em breve com mais notícias sobre o Power Couple Brasil belezinha? beijo grande gente até a próxima tchau